Agora, Fábio Piperno, essa movimentação da oposição é de fato uma cobrança ao Supremo Tribunal Federal e as pautas que estão sendo julgadas no plenário do Supremo, ou é um movimento político para pressionar lideranças, para pressionar a base governista diante de algumas derrotas como a da CPI do MST? Mais uma vez, boa tarde a todos. É muito de tudo isso aí que você falou. Primeiro, Montesquieu, que o Segret cita sempre, deve se revirar na tumba quando ele olha o cenário, porque aqui no Brasil a gente tem quatro poderes em três, porque a gente tem legislativo do Senado e legislativo da Câmara e que nem sempre, não necessariamente, formam um único poder. Então, isso aí já gera um cenário, digamos, um pouco exótico. Ainda nessa edição, a gente vai falar de algumas divergências que estão acontecendo nesse momento no Congresso, e eu digo Câmara e Senado. Fala, Piperno. Segunda coisa, eu sempre falo aqui em parlamentarismo de extorsão, mas veja, é pior do que isso hoje. Por quê? Porque a gente tem um parlamentarismo iliberal de extorsão. O que está acontecendo, em parte, no Congresso hoje é uma tentativa de usar meios democráticos, meios previstos na lei, para fazer com que o Congresso, na verdade, atropele não apenas o Executivo, isso ele já tenta fazer há muitos anos, se empoderando cada vez mais, ele quer ser, de fato, cada vez mais dono do orçamento, da nomeação, do preenchimento de cargos, mas a novidade é que agora é também um parlamento que quer atropelar funções do STF. Veja, o STF, por mais críticas que você possa fazer... O Gani está se revirando aqui com a sua tese. O STF, tudo que o STF faz, tudo, rigorosamente tudo, pode ser revogado pelo parlamento, de acordo com o que a lei já prevê hoje. Na prática, não. Tudo, rigorosamente tudo. Se o STF decide, ele vai lá, vota uma PEC e consegue revisar isso aí. Então... Mas o Congresso passaria esses recados para o Supremo Tribunal Federal? Bom, mas veja, é a lei... Você sabe que para aprovar uma PEC não é um negócio simples. A democracia liberal que aconteceu na Hungria, o que aconteceu em outros países, é exatamente você transferir para um único poder toda mão de ferro, todo o poder de fato de um país.